Opa, bom, começando mais um vídeo e começando um canal, mano Então, gente, esse é meu canal novo, né, que eu já tive outros canais Eu sou o Pedro Maldonado, você conhece, prazer em vocês E, mano, eu vim contar um pouco do que anda acontecendo comigo Mano, eu saí de outros canais, principalmente por amigos serem... Eles, tipo, acabaram com você, né, falaram que seu canal é ruim Falar que você não vai crescer, ninguém mais acredita em você Então, mano, eu vim aqui, pra começar esse canal, me dedicar E eu tô vindo 10, 100 vezes mais forte que os outros Eu tô muito mais animado, não vou ligar mais no amigo nenhum Não vou mostrar esse canal pra ninguém, só vou mostrar pra vocês Que, mano, eu torço que vocês me acompanhem, eu torço que vai dar alguma coisa nesse canal Então, me ajude, mano, eu não tô aqui pedindo inscrito Eu só tô falando que eu vou dar meu máximo, eu vou pesquisar Eu já tenho tudo, eu já sei de tudo, do YouTube, basicamente tudo Eu sei como que funciona e eu sei que eu vou conseguir Eu tô acreditando Se os meus amigos não acreditaram, eu sei que eu vou acreditar E eu sei que vocês vão me ajudar Espero que vocês gostem Bora 2018, falou, até a próxima, fui Eu sei que eu vou ver Eu sei que eu vou viver Meu sonho é pra entender Que todos vão saber Então quer compreender Pode marcar na mão Eu sei que eu vou ver Eu sei que eu vou viver Meu sonho é pra entender